Ema se emociona ao falar das sequelas. Por causa do procedimento estético mal sucedido, ela foi obrigada a retirar as mamas. O que tem me dado força é primeiramente a Deus, né? E minha profissão, que eu sou apaixonada. Todos os dias eu venho trabalhar e peço a Deus a força, porque não tem sido fácil. A notícia de que a responsável pelo procedimento foi indiciada pela polícia trouxe alívio. Ela tem que pagar pelo que ela fez, entendeu? Até porque ela ainda debocha, ela fala que a culpa foi nossa. Marcilane da Silva Espíndola foi indiciada pelos crimes de lesão corporal leve, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, além de injúria, estelionato e exercício ilegal da medicina. Nós instauramos nove inquéritos policiais de nove vítimas distintas. Identificamos outras vítimas de Goiânia. Todos os procedimentos foram remetidos para o delegado com atribuição. Uma das principais reclamações entre as pacientes é que elas não receberam nenhum tipo de assistência após as complicações. Teve uma vítima que ela chegou a proferir xingamentos para a vítima. Após a vítima pedir uma orientação, pedir o dinheiro de volta, ela proferiu o xingamento quando ela soube que essa vítima fez um registro de ocorrência na Polícia Civil. A biópsia feita em Moema aponta que as substâncias usadas para o lifting de mama ao qual ela foi submetida são proibidos para fins estéticos, tais como a substância identificada como PMMA e o silicone industrial. As investigações também revelam que a enfermeira usava a mesma seringa para aplicar produtos em diferentes pacientes. Fazia apenas uma lavagem com água da torneira. Marcilane é enfermeira, mas nas redes sociais afirmava ser pós-graduada em dermatologia estética, dando a entender que possuía qualificação para atuar no ramo. Nós tivemos pacientes que nos informaram que ela se apresentava como biomédica, outras ela dizia que ela era enfermeira, mas que ela tinha especialização em estética, especialização em obstetrícia, várias outras especializações. E no curso da investigação a gente não identificou isso. Foram juntados pela defesa vários diplomas, mas os seus diplomas, em sua maioria, cursos de pequena duração, 24 horas, 48 horas, nenhum diploma efetivamente de especialização no interrogatório. Ela falou que ela estava cursando ainda especialização, que estaria terminando matérias, enfim, ela ainda não tinha especialização. Essa informação também foi confirmada pelo Conselho Regional, da área dela, pelo Conselho Federal, e por isso ela também está respondendo processos administrativos. Moema chegou a ficar 30 dias internada em estado grave e passou por tratamento ao longo de vários meses, até os médicos decidirem pela retirada das mamas. Aos poucos ela tenta retomar a rotina de trabalho como veterinária e ainda aguarda por uma vaga para a cirurgia de reconstrução. Eu tiro muito de aprendizado também que a vaidade, às vezes, acaba que a gente faz muita besteira, né? É um dia de cada vez? É um dia de cada vez, exatamente.